O Rav, ele me dá muita bronca, porque eu grito muito, tá ligado? Eu gemo muito alto, então, tipo, minhas gemidas, às vezes, tipo... É ruim, mas isso não é ruim. Não, mas é porque às vezes tem vizinho, tem que estar... Aí ele fica assim, ele fica assim... Ô, Letícia, amenizei, por favor, né? Dá uma segurada. Eu sei que tá gostoso, mas, porra... Mas, tipo, dá esse problema, tipo, você geme tão alto que atrapalha os vizinhos. Ah, mas às vezes é até ruim pro áudio, tá ligado? Tipo, o ator tá falando num tom, tá gemendo num tom, e eu tô em outro totalmente diferente. Tipo, um volume total mais alto. Mas só pra gente ter uma ideia, principalmente pra quem tá ouvindo, o tom mais ou menos assim. Mais ou menos a altura, mais ou menos. Sério? É, mais ou menos, só pra gente saber, mais ou menos. Pode fazer, a gente tá no estúdio aqui, tá bem fechado. Pode começar baixinho, vai. É, pode começar baixinho. Só pra gente entender mais ou menos a altura que vai, né? Porque é importante, principalmente, você que é mudo vai ter a Libras aqui. Você não tá com vergonha? A gente fica de olho fechado, vai, gente. Eu tô pra caralho. Não, não é possível. Mas é tipo, é tipo, é um... Ah, ah! Ou é mais alto? É mais. Nossa, gostei dessa gemida. É mesmo? Aqui é ano de cu. É o meu, né? É mais? Piada, piada. É mais? Vai, vamos lá. Calma, é. Pode começar baixinho, vai empolgando. Ah, ah, ah! Acho que é assim. Ah, não, 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 não. Tá aí o meu cachorro, viu? Tá muito mais logo, não, não, não. Chuta um cachorro pra você ver. A lei do psiu não vai pegar isso daí. Não vai, a lei do psiu não vai. Vai, gente, não sei. Você vai, você vai, Puka, vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vai. Se esforça, se esforça. Mais uma. Pensa que tinha acabado. Não, pensa o marco. Pensa que tinha acabado. Ah, ah! Assim talvez? Não, Puka. Ah, eu acho que é mais alto. A gente tá baixo ainda. Eu consigo fazer mais alto. Vamos com o tempo maior, Puka. Vai, deixa eu ver. Isso não foi nem uma colocada. Ah, 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 ah. Acho que não. Entendi, entendi. Eu gostei desse... Ah, ah, ah. Mudou, ela fez tipo um... ...que é só para maiores de 18 anos. Bom, galera, vocês estão vendo na minha conta aqui? Tô com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr um risco aqui. Então, tem que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tapa com tendência pra subir, ó. Então, vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investir. Vamos aguardar. Bom, galera, como vocês podem ver, foi pra cima, ó. Foi. Vai ser certinho pra mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, a entrada entrou. Pô, 628 entrou na minha conta. E eu investi 400, então... Eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi pra 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Então, aí, você entra no primeiro link na descrição. Você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar mil dólares. Esses mil dólares é só pra treinamento. Pra vocês pegarem o esquema do aplicativo, tá ligado?